Mas antes nós vamos mostrar uma experiência social pra você. Essa experiência social fotografou pessoas anônimas pra saber um pouco mais sobre a vida delas. Olha, vai ser possível ver que por trás da expressão de cada ser humano existe uma história que a gente desconhece. Leonardo é fotógrafo há cerca de 30 anos e como não recusa nenhum trabalho, topou, sem hesitar, o desafio lançado pelo Bem na Hora. Agora, abordar pessoas nas ruas pra um pequeno ensaio fotográfico. Podemos fazer umas fotos rapidinhas, sua, ou delas? Pode ser dela. Pode ser dela? Tá bom. Pode ser? A primeira modelo, uma adolescente de 16 anos. Estuda, trabalha e respira sonhos. Eu moro com a minha mãe, somos apenas nós duas. De manhã nós duas saímos pra trabalhar também, a gente tem que sustentar a casa, né? Eu trabalho em uma clínica odontológica, minha mãe trabalha como cozinheira. À noite eu vou pra escola e eu faço cursos também. Um curso de atendente de farmácia e de gestão empresarial. Quando a gente pensa assim no futuro, né? Você é tão novinha, mas você já sabe o que você gosta de fazer, a profissão que você deseja seguir. Sim, eu sei. Eu pretendo fazer designer de interiores, porque eu gosto muito de decoração, deixar tudo organizadinho. Eu acho incrível isso e é isso que eu pretendo fazer na minha vida. Eu sonho em viajar o mundo, quero conhecer cada pedacinho, é tudo tão grande, por que não, né? Com entusiasmo, Carla aceitou o convite do nosso amigo fotógrafo e nem precisou pensar muito. Ela logo foi fazendo poses e se jogando na brincadeira. Vira um pouquinho mais o corpo. Isso, muito bom, tá ótimo. Eu tava voltando do trabalho, indo pra casa, eu adorei. Eu já trabalhei como modelo, não como fotográfica de passarela, mas eu adoro fotos também, acho incrível tudo isso. Adoro conversar, então pra mim foi maravilhoso. Depois foi a vez de Guilherme e Gisele. Os dois voltavam do trabalho quando foram surpreendidos pelos flechas. Isso, ótimo. A gente tava trabalhando, a gente ia na guri rapidinho, aí pararam nós. Posso tirar uma foto? A gente pode tirar. Como é que foi? Você ficou apreensivo ou você já topou de cara? Já topamos de cara. Quando o casal se conheceu, foi amor à primeira vista. Eles contam que desde então, muita coisa aconteceu. Nós estamos juntos já há oito anos, né? Foi um negócio meio rápido. A gente se conheceu numa quermesse, aí a gente começou a namorar, ficar. Com seis meses a gente já foi morar junto, com um ano a gente já casou no papel e estamos aí até hoje com dois filhos, a Gabriele de nove e o Paulo Sérgio de cinco. Com a Gabriele, não é dele, mas é como se fosse. E agora me diz uma coisa, Guilherme, quem foi o rápido da história? Foi você? Foi eu, ela não queria não, mas depois foi só dar uma volta de carro. E assim, vocês não tiveram assim muitas dificuldades ou tiveram? Tiveram dificuldades? Como é que foi essa questão da dificuldade? A gente teve muita dificuldade no começo, financeira, depois meu filho, a gente quase perdeu nosso filho com nove meses de vida, muito tempo no hospital, né? 21 dias no hospital, UTI, e o nosso relacionamento continuou forte. Você consegue se imaginar no futuro sem o Guilherme ou não dá mais? Não dá. Impossível? Impossível. E não foram só os apaixonados que sorriram pras câmeras, não. O seu salvador ficou todo, todo. O senhor não precisa de maquiagem, o rosto do senhor já conta muita história. Se pôr maquiagem, tampa, né? Só 70. 70 anos? Que legal, isso é ótimo. Seu salvador, o senhor gostou de ser abordado na rua pra ser modelo por um dia? Opa, tudo bem, gostei mesmo, né? Você acha que não? Você acha que ninguém vai gostar, né? O senhor gosta de foto? Ah, eu não ligo com... Não, não ligo, não. Na hora que o fotógrafo chegou, se apresentou, você topou participar? Isso, topei. Já deu uma espiadinha nas fotos, ficaram boas? Ficou beleza, meu. O idoso tem 70 anos e nos últimos dias tem estado radiante. Depois de muita luta, a aposentadoria dele enfim saiu. A criança foi muito difícil, né? O pai era um pouco meio ruim, mas a gente deu força, a gente conseguiu, e tamo a luta. Aí depois a gente casou meio novo, mas deu certo, tem quase 50 anos casado, tem uns 15, 20 netos. Quatro bisnetos. Quantos filhos? Seis filhos. O senhor já trabalhou fazendo o que nessa vida? Olha, de tudo eu fiz, só não roubei. Já até ranquei de toco, cortei de machado, trabalhei com trator, trabalhei com sacaria, depois aí fui para a área de enfermagem, aí fiquei mais tranquilo. Agora já tá saindo minha aposentadoria, vou ficar sempre mais cegado, né? Eu tenho mais um ganho, aposentadoria dá pra mim viver um pouquinho melhor, né não? O senhor tem vontade de conquistar mais alguma coisa? Não tá bom o que eu tenho, já tenho a casa, tenho um carro, tenho o ganho, tá bom também, existe, né? Tenho a família. Apesar de estar na melhor idade, ele ainda se sente jovem pra aproveitar a vida. Você não quer viver mais quantos anos? Ah, eu... Tem algum problema de saúde, alguma coisa? Graças a Deus, não tomo nem nada de remédio, não, pressão... Faz tudo sozinho? Graças a Deus, eu trabalho. Mas os correm, vem aqui pro centro? Eu tô... Só tô na idade, mas a mente é de jovem. Leonardo, 30 anos de profissão, 30 anos fotografando pessoas, paisagens, enfim, como é que foi pra você a experiência de hoje? Fotografar modelos anônimos. Foi uma experiência bem, assim, até surpreendente, porque é diferente de você ter contato com a pessoa antes, saber um pouco da personalidade dela. O que você pode fazer uma análise aí dos nossos fotografados de hoje? A gente tem primeiro uma jovem de 16 anos, que é bem desenvolta, né? O que facilitou. Então, jovem, ele é bem espontâneo, ele é mais, assim, solto. Aí depois o casal, o casal, como eles já eram casados há algum tempo, eles têm uma convivência. Então, você percebe aquela intimidade nas imagens. E o último, o Seu Salvador, foi uma graça, né? Que coisa, que história. Pois é, é uma coisa simples, né? Pegar um fotógrafo, ir pra rua pra fotografar pessoas anônimas. Mas é exatamente essa reportagem que nos fez pensar de como são importantes as nossas experiências de vida, não é? As experiências boas e as experiências más, né? Aquelas que arrancam sorrisos e aquelas que nos fazem chorar. Todas elas são válidas porque elas vão acontecer de qualquer forma, né? Não dá pra dizer que a gente vai ser feliz o tempo inteiro, porque sempre vai ter algum momento complicado. Ou também não dá pra dizer que a gente vai ser triste o tempo todo, porque também tem os momentos alegres, não é? São esses momentos da vida que constroem um ser humano. E quando a gente aborda essas pessoas assim, no ensaio fotográfico, no susto, né? Sem muita preparação, do nada, o que aparece na foto é o que cada um carrega verdadeiramente dentro do coração. Então, muito obrigado a todos que toparam, a todos que participaram dessa reportagem e também ao Odair Lunardo que topou ser o fotógrafo dessa experiência social, né? Tirou um tempinho ali do dia pra nos ajudar nessa reportagem. Muito interessante. Eu tava até comentando com o pessoal aqui no estúdio, quando a gente vai pra São Paulo, né? Que entra naquela marginal cheia de carro, de caminhão, de ônibus, a toda velocidade, gente que tá mais devagar, a gente pensa assim, né? No macro, né? Porque tem muito mais movimento que aqui no interior. Nossa, cada um ali tá correndo atrás do seu dia, né? Tem gente que tá indo no médico, tem gente que tá indo trabalhar, tem gente que tá voltando do trabalho, tem gente que tá só de passagem, não é? Tem gente que tá procurando emprego, são tantas situações diferentes que quando a gente para e aborda uma pessoa, a gente percebe como que é a vida dela verdadeiramente. Por isso que a gente não pode julgar, né? Porque cada um tá enfrentando a sua guerra diária e todos nós temos que seguir adiante, não é?